A história de Raul Seixas Como eu disse no vídeo anterior, o Raul Seixas teve seu auge com o lançamento de quatro discos dele que são basilares na sua carreira. Mas após esses discos que alçaram ele à condição de ídolo nacional, Raul Seixas passou por graves problemas relacionados à dependência dele de álcool, cocaína e éter. E a consequência disso foi uma queda na qualidade dos seus discos posteriores. Havia toda uma contracultura relacionada ao uso de drogas nos anos 70. Paulo Coelho, inclusive, era um dos entusiastas que usavam a droga para expandir a mente, como se dizia. Mas no caso do Raul Seixas isso representou uma dependência muito séria e que acabou tendo graves consequências para a sua saúde e para a sua carreira. O Raul Seixas acabou sendo tomado pelo seu personagem de maluco beleza. E esse processo de autodestruição que foi levado a cabo durante anos não tinha nada de beleza nessa maluquês, ainda mais para quem vivia ao seu lado, como as famílias, os parentes, os amigos. E em pouco tempo, Raul Seixas passou da condição de ídolo nacional, vendedor de milhares de discos, para um artista em franca decadência. É claro que nesses discos, posteriores ao seu auge, há músicas boas. Mas a gente percebe ali que a qualidade desses álbuns é inferior ao que ele produziu nesses quatro álbuns iniciais que eu citei. Mas o pior não foi nem essa queda na venda de discos. Muitos artistas da música brasileira, que hoje são aclamados, não vendiam muito nessa época. O pior foi que o Raul Seixas passou a ser mal visto dentro do show business. Porque, invariavelmente, ele chegava para os shows bêbado, ou então até faltavam esses shows. Vários artistas nessa época usavam drogas ou eram alcoólatras. Mas no nível do Raul Seixas, eu acho difícil encontrar algum paralelo. Então, a seguir, dando continuidade a essa série de vídeos sobre o Raul Seixas, vamos contar um pouco desse período difícil dele após o sucesso. Mas antes é preciso voltar um pouco no tempo e falar de alguns fatos que foram muito importantes na sua vida. Capítulo 9. Raul e sua esposa se separam em 1974. A Edith Wisner casou contra a vontade do pai, se mudou para o Rio de Janeiro com o Raul Seixas e aguentou bastante coisa durante esse período aí. O Raul Seixas não deu certo na sua banda Raulzito e os Panteras e ela passou graves necessidades. Ela aguentou tudo isso, enfrentar os pais, enfrentar dificuldades financeiras no Rio de Janeiro, mas não aguentou a mudança de personalidade no Raul Seixas, após a fama. E é claro que as drogas contribuíram muito para essa mudança de personalidade. Além disso, o Raul Seixas começou a se interessar cada vez mais por ocultismo, magia negra, coisas que batiam de frente com a sua formação cristã. Raul Seixas passou a sumir, passar dias fora de casa, sem dar notícias, passou a traí-la e, diante disso, ela tomou uma atitude radical. Vendeu o apartamento que eles tinham no Rio de Janeiro por qualquer dinheiro, pegou a filha deles, foi para Salvador, ficou lá um tempo e depois foi para os Estados Unidos para nunca mais voltar. Após isso, Raul Seixas jamais veria novamente a sua primeira filha. Mas ele logo em seguida se casou com outra americana, Gloria Vacker, que era irmã do guitarrista Jay Vacker, que era da banda do Raul Seixas. E ele teve uma filha com essa nova esposa, né? Só que esse relacionamento também não durou muito tempo. Ela se separou dele e, da mesma forma que a Edith fez, rumou para os Estados Unidos para recomeçar sua vida. Capítulo 10. A relação com Paulo Coelho esfria após prisão, tortura e exílio. O Brasil vivia sob uma ditadura militar, né, em 1974, e o Raul Seixas tinha acabado de gravar o seu álbum de maior sucesso, o Gita. E por conta de um gibi manifesto que era distribuído nos shows, ele foi chamado para prestar depoimento para os militares, que alegavam que era de caráter subversivo. Na verdade, essa era uma desculpa que os militares davam para qualquer coisa que eles não compreendiam. Bom, esse gibi manifesto, ele não foi concebido somente pelo Raul Seixas, mas também por Paulo Coelho e a sua esposa, a da Jeusa Rios. Por conta disso, o Paulo Coelho também foi chamado para depor. Paulo Coelho foi junto com o Raul Seixas um dia, e após esse depoimento, ele foi levado, juntamente com a sua esposa, para um local desconhecido, onde ficou por duas semanas sendo torturado. Esse fato abriu uma mácula na relação entre Raul Seixas e Paulo Coelho, porque o Paulo Coelho sacou logo qual era, né? O Raul era um cantor, um cantor famoso, era o cantor, enquanto que o Paulo Coelho era o letrista. Não era famoso ainda na época, e é claro que a balança acabava que pendia de forma diferente para cada um deles, né? O medo, ele sim, instaurou na relação entre Raul Seixas e Paulo Coelho, até que decidiram dar um tempo nos Estados Unidos. Cada um foi para o seu lado, ambos ficaram meses sem se falar, meses sem estar juntos para compor, e na volta eles retomaram a parceria, que ainda durou mais dois discos. Então é isso, até um próximo vídeo sobre esse grande artista, Raul Seixas.